Música 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 A fome não pode esperar, né? Olha o bebê, olha Olha Vamos comer? Vamos, vem Música Meu amor Ó Calma Olha que punhadinha de comida É mó gostoso, ó Vê se é isso que você queria Ó Vou colocar aqui pra você Comer, tá bom? Tá, meu anjo? Pra você não comer mais comida da rua, tá bom? Pode comer Um carrapato no olho dele Vamos fazer carinho em você? Pode fazer carinho? Deixa eu ver seu aninho bonito Vem aqui Vem cá, vem Ô meu amor Vem cá, vem Que coisa linda que você é Que coisa linda que você é, sabia? Dá um joinha aqui, ó Tira o carrapato do joio Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá Carrapato no olho É triste, meu amigo Faz parte Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, meu amor Vem cá, vamos tirar esse aqui também Isso aqui Isso aqui é um carrapatinho também? É... Vem cá Então, olha Vem cá, vem Vem cá, vem mais um entre os 60 milhões olha o marley aqui ó precisa de adoção ó ó é meninão e tá precisando de adoção acabou de ser devolvido ó ó esse é feliz acabou de ser devolvido e seis carrapatos cachorro ou maria vê se ela é feliz vou passar um álcool na mão porque ele espremiu estourou o carrapato ali tchau Marlinho olha que alegria agora nós vamos ver se o cachorro tá comendo vou limpar a câmera tem que dar comida e sair de perto ó vamos ver se ele tá comendo E aí é isso que não tem preço aquilo e é mais gostoso que isso e aquilo é mais gostoso que isso aqui ó Obrigado e meu amor comei tá coisa linda dois ração gente passa o seu melhor beijo